oi gente tudo bem hoje eu vou gravar um vídeo hoje eu vou gravar um vídeo mostrando a minha casinha do roblox e gente vocês que é inscrito no meu canal o nome é roblox e eu tô jogando o jogo que é adote-me vamos jogar mas primeiro eu vou te mostrar eu eu tenho um óculos assim o cabelo rosa sim eu vou dar uma voltinha para vocês do lado assim aqui e aqui eu sou uma gatinha bovinha aqui tem as escadas mas primeiro vou mostrar o primeiro andar aqui é um ventilador lá em cima também tem esse croft aqui dois croft também tem essa parede e eu vou mostrar como que é a minha casa mas ainda não o último é mostrar por fora vamos ir para a cozinha ai 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 gente quem quiser jogar comigo instala esse jogo instala quem não quiser não instala no abrigado gente essa cozinha olha que fofinha aí também tem essa casinha aqui ó aí gente tem aqui esse croft e gente deixa eu mostrar gente eu não vou gastar nada eu tenho tudo isso tá gente olha aqui quantas pets eu tenho esse daqui é outra também tem esse carrinho assim tem um monte de comidas e maçã tem um monte de comidas e maçãs tem tudo isso mas tudo isso isso daqui também é legal é legal gente 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 agora eu vou mostrar lá em cima aqui vai ser o cantinho de animais ainda não fiz porque eu tô tentando guardar dinheiro para comprar o apartamento grandão aqui é o banheiro e aqui ó e aqui é o quartinho do meu pai meu pai também tem a minha mãe também tem e é lá embaixo onde que eu mostrei gente eu vou mostrar um pouquinho a vilinha já que é a minha casa desenhada né então vou mostrar a vila gente quem quiserem me adicionar essa minha caixa de correio é só o nome da minha bonequinha olha aqui gente você viu que tinha amiga também querendo ser escrita então é só apertar e pronto então vem aqui pra vila mas primeiro você vai ver como que é a minha casa a minha casa só a minha casa só rosinha bem grandinha aí você é aqui você chega aqui no portal tem carruagens e carro e vamos lá pra fora aqui tem duas amigas eu vou fazer uma troca agora vou trocar com ela uma comida eu tô tremendo um pouquinho a minha mão hambúrguer ah ela cancelou gente não deu mas não deu tudo bem vamos conseguir outra mas primeiro eu vou mostrar aqui que eu tenho aqui é o paquinho e eu vou eu consigo chegar lá no alto sabe como gente sabe sabe como tá bom aqui ó que eu pego esse negócio aqui ah negócio chato quando a gente aperta lá fica lá então mas tudo bem então vamos aqui pra ir pra lá bumbum bumbum estou consegui gente consegui 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 chegar na casinha vem ver gente aqui no alto dá pra ver tudo tudo é é é é é é também dá pra ver a casinha aqui a casinha olha que bobinha gente quem consegue falar aí nos comentários quem instala esse jogo e conseguir ficar aqui em cima do telhado como que eu tô Gente, aqui é o meu dinheiro Quanto que eu tenho Tenho que ficar aguardando muito Pra chegar até aqui Pra gente comprar um prédio Um prédio grandão Vou sair daqui Gente, já acabou Eu vou voltar lá em cima Mas eu vou mostrar um esconderijo secreto Vem aqui, gente Vou pulando, vou pulando Pra não estragar minha roupinha Vai em bonitinha Pronto, gente Fica com tela branca, né Porque tá branco Agora vem, vem aqui Aí eu venho pra cá Gente, eu ponho assim Esse dedo pra Ah, é Eu consegui subir Na árvore Era tão difícil, hein Agora consegui Olha aqui Gente Vai ter o capítulo 2 Esse é o capítulo 1 Vai ter o 2 Aí depois eu vou fazer mais um vídeo Do 2 Porque é muito grande Essa vila Gente, eu tô aqui na loja de brinquedos Aqui tem balão Olha quanto que é caro E eu já tô com isso Não, não vou gastar pra nada Esse dinheiro Vou deixar Eu já tenho um triciclo desse Nem preciso Gente, que caro Absurdo Meu Deus Que caro Subi em cima da pizza Pra subir aqui Pra subir no outro lado Gente, você vai ver Ai meu Deus Eu preciso daqui de brinquedo Gente, aí eu pego esse balão A minha prima Também tem esse balão E dá pra subir em qualquer coisa E quem tem esse jogo faz tempo Bota aqui Nos comentários Nos comentários Pronto Não 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 Tá, vou pegar de novo Isso Não Isso É mais 20 Eu tenho que subir na loja De brinquedos Pra mostrar pra vocês Como que é Ai meu Deus Isso Até que enfim Ó Depois eu te mostro bem longe Tá, gente Gente Aqui tem essa Esqueci o nome Aí também tem esse Canhão Também tem esse Pinguizinho Um fofinho Um patinho Dá pra subir no patinho Mas só que é difícil Que é dificuldade Agora eu vou lá Aqui tá escrito Loja de brinquedos Loja de brinquedos Loja de brinquedos Eu vou nadar Vou nadar Vou nadar Ai 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 Gente Eu vou mostrar A vila dos presentes Espera aí Ó Tem esse trailer Que precisa muito Que precisa muito 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 De dinheiro E também Esse daqui Nem precisa de dinheiro É difícil Ah Raiva Gente Eu tô indo Pra festa Da piscina Gente O que vocês Quiserem Eu vou Por baixo Da ponte O que vocês Não quiserem Eu vou Ficar lá Na festa Da piscina Gente Mas primeiro Eu vou mostrar A bola É bonitinha Dá pra ficar Em cima dela Oh Meu Deus Também dá pra descer Descorregador Mas eu não Vou descer agora Calma gente Agora eu vou Por baixo É muito fofinho Por baixo O rei é muito 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 lago Não tem chance De ser afogado Agora é só Pular Ai 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 Doeu Agora gente Vamos ver A casa das pessoas Espera aí Eu vou pegar Um negócio mais fácil Né Espera aí Isso Isso Toma Ah Tá quase Estou Tá certinho Pra entrar Tem que ficar Sem nenhuma coisa Senão vai Travar Beijos Tchau Outro vídeo Eu vou mostrar As casas Beijos Fui Tchau Fogular Disligado Tchau